O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Olá, Hop-Hop! Olá! O que é isso? Soprador de bolhas Uau! A corujinha vai fazer algumas bolhas Hum! Está dando certo! As bolhas estão subindo muito alto Mais alto do que as borboletas Olá, Peck-Peck! Veja essas bolhas Você gosta de estourá-las? Peck-Peck, pega essa! Hop-Hop está fazendo mais bolhas E Peck-Peck vai estourá-las Hum! O mosquito também viu as bolhas Ele estourou uma bolha E outra E mais outra Peg-Peck e o Pica-Pau não querem brincar com o mosquito Pega outra! Você tem um plano, Peck-Peck? Uma redinha Ah, o Pica-Pau vai pegar o mosquito Não é fácil, mas é divertido O mosquito é muito esperto Peck-Peck, você consegue pegá-lo? Ih, errou! Peck-Peck, tenha cuidado Peck-Peck, tenha cuidado Ah, o soprador de bolhas virou Ele está vazio Não se preocupe, Peck-Peck Não se preocupe, Peck-Peck Hop-Hop tem um plano Vamos lá! O Pica-Pau e a Coruja estão indo para a casa do Hop-Hop E o mosquito está voando atrás deles Água, sabão, bolhas Parece que a Coruja tem um plano Ele vai fazer uma nova mistura para bolhas Um canudo para soprar A Coruja está fazendo bolhas Veja como elas são grandes Agora é a vez do Peck-Peck Pegue o canudo Uau, que bolha enorme! Ah, o mosquito voltou O Pequeno Pica-Pau está fazendo de tudo para pegá-lo Vejam isso, passarinhos! Bolhas! Quantas bolhas! Peck-Peck descobriu que ele pode fazer bolhas com a redinha Agora há tantas bolhas que nem mesmo o mosquito consegue estourá-las Parece que o mosquito está cansado Vamos brincar mais um pouco? Hop Hop fez uma bolha enorme E Peg Peg fez muitas outras pequenininhas